A medida que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser estendida também a outros produtos que possam causar dependência física ou psicológica. O projeto foi sancionado pela Presidência da República após ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados, sem ter sofrido qualquer alteração em relação ao texto aprovado pelo Senado. Agora é crime. Quem for pego vendendo, passando ou fornecendo bebida alcoólica para crianças pode ser preso ou até mesmo multado, em multas que varia de 3 a 10 mil reais. Vamos falar na oportunidade com o Conselheiro Tutelar, Cláudio Bervitor, para falar sobre essa nova mudança e as fiscalizações que acontecem aqui em Pontes de Lacerda. Isso, na realidade já era proibido a venda, a entrega, o consumo de bebida alcoólica ou qualquer produto ilícito que possa trazer algum transtorno à criança ou adolescente, tanto písico quanto mental. A lei é do Estatuto da Criança, o artigo 243, e ela sofreu uma alteração agora que foi sancionada pela Presidente, onde deixa de ser uma contravenção e passa a ser crime. Permanece as multas que, na verdade, teve um acréscimo no valor das multas, ela passa a ter uma multa de 3 mil a 10 mil reais e as sanções previstas ainda dentro do artigo. O comerciante, a pessoa que for pego fornecendo ou vendendo, ela vai correr o risco do fechamento do estabelecimento, está sendo penalizado junto à Justiça e ainda cabe a prisão de 2 a 4 anos. Agora, com relação à fiscalização, de que forma que ela vai acontecer nos bares e também nas festas? Então, a fiscalização, geralmente, ela fica a cargo da vara da infância e da juventude. O Conselho Tutelar, ele trabalha tão somente com os casos de denúncia, né? A gente trabalha hoje atendendo o que se vê a ser denúncia no caráter que coloca a criança ou adolescente em risco, né? E, nesses casos, quando a população tiver notícia de que há uma criança, há um adolescente que está em estabelecimento em horário inadequado, estabelecimento inadequado, e também havendo consumo, pode estar entrando em contato conosco, porque nós também vamos fazer a averiguação do fato. Aí, só que é uma situação diferente. Agora, fiscalização, ela cabe a vara da infância. Agora, existe um telefone disponível para as pessoas, população que queira estar denunciando casos como esse? Sim, a gente trabalha com 9963 1223, que é o telefone de plantão do Conselho Tutelar, ele é 24 horas, independente da situação que a comunidade precisa, a gente está atendendo. 9963 1223. Agora, Vitor, um dos maiores fluxos de menor aonde faz esse consumo de bebidas alcoólicas é sempre em festa. A mensagem é que o Conselho passa para as pessoas que fazem festa, os promotores de eventos aqui da cidade. Então, Daniel, geralmente, quando o promotor de eventos vai realizar uma festa, vai realizar um baile, ele tem que estar tirando o alvará junto à vara da infância, e nesse alvará ali, ele já é orientado quanto à questão de fluxo, de que idade que vai poder estar frequentando a festa, e como é que funciona a questão da distribuição de bebidas, venda de bebidas. E vale lembrar, a festa que vai receber criança ou adolescente, ela tem que ter um alvará expedido pela vara da infância.